Esse equipamento, o mais simples que possa parecer, pode te ajudar muito na sua produção de cerveja. Isso é um poço termométrico e você instala no seu fermentador através de uma furação e com ele você consegue inserir o sensor de temperatura do termostato da sua geladeira e medir com precisão a temperatura real, a temperatura do líquido, a temperatura que a sua cerveja está fermentando. E cara, medir com precisão a temperatura da fermentação e controlar ela vai te trazer fermentações melhores. A gente sabe que variações muito bruscas durante a fermentação podem estressar a levedura e trazer sabores indesejados para a sua receita. O legal é que praticamente todo fermentador você consegue fazer a instalação desse poço termométrico. Basta você fazer uma furação com um tamanho adequado na lateral dele e depois fazer a vedação. E nesse vídeo eu vou mostrar esse modelo bem baratinho do AliExpress que eu instalei aqui nos meus fermentadores. Ele custa só R$12,00, é de inox, claro que tem o preço do frete, tem um impostinho para você pagar também. Então às vezes compensa mais você pegar mais de um no mesmo frete e daí você consegue um preço bem bacana, mais barato do que você encontra por aqui. Eu gostei bastante desse modelo e uma vantagem é que ele tem uma tampa que você consegue travar o sensor de temperatura. Assim ele não vai soltar ou se desconectar tão fácil do seu fermentador. Mas uma grande desvantagem é que ele não vem com uma porca interna para você fazer a vedação, nem o ring, nada do tipo. Daria talvez para você comprar essa porca de inox tamanho meia polegada de inox também no AliExpress. Até vou deixar o link. Mas aqui eu fiz uma adaptação na Boa e Vela Gambiarra. Fui na loja de material de construção e encontrei esse plug com tampão para bidê. A rosca é de tamanho meia polegada, DSP. E cara, na verdade eu aproveitei só a parte da vedação, a porquinha que vem e fiz a furação nos meus fermentadores. E daí deu muito certo e não faz a nada. Mas daí fazendo as contas deu mais ou menos questão de 25, quase 30 reais cada um dos poços termométricos com a vedação gambiarra. Enfim, se você tiver uma outra sugestão nessa linha custo-benefício, deixa aí nos comentários. Agora eu instalei em todos os meus fermentadores leiteira. E cara, as fermentações estão seguindo com muito mais precisão e controle. Porque antes eu deixava colado na lateral do fermentador. Mas isso não diz respeito tão bem à temperatura de fermentação que está rolando lá dentro. Mas e aí, como é que você controla a temperatura? Onde que você deixa o sensor do termostato? Você deixa colado? Você deixa dentro de uma garrafa? Você deixa ele solto? Bom, talvez essa dica possa te ajudar a ter um controle melhorzinho. Uma curiosidade, ele tem uma rosquinha interna para essa tampa. E eu até tentei usar isso como a própria rosca interna. Fiz uma furação menor, isso aqui veio por dentro. Mas não foi tão bem. Não sobra muito espaço para anel de vedação e acabava vazando. Então, é melhor você pegar uma porca certinha da medida. E daí você vai ter uma vedação perfeita. É isso. Um equipamento muito simples e pode te ajudar. Beleza? Deixa seu like, seu comentário. E vamos interagir e melhorar as nossas fermentações. Um abraço e boas brechas. Um abraço e boas brechas.